Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvali. Muito bem, vamos até Brasília, a capital federal, conversar com o nosso especialista em política e economia, o Gustavo Duvali, que traz o seu comentário desta sexta-feira. Olá, amigos. Eu confesso que eu não sou muito ligado nessa questão de jogos. De vez em quando participo de um bolão, coisa parecida, mas jogo de internet eu nunca liguei para isso, não. E estou vendo essas empresas, principalmente porque eles estão patrocinando grande parte dos times brasileiros. Então, quem acompanha o futebol tem visto aí na camisa de diversos clubes essas empresas de jogos eletrônicos. Mas, nessa semana, com a questão do cantor Gustavo Lima e também da Deolinda, aquela influencer lá de Pernambuco, e, principalmente, por causa de um relatório que o Banco Central emitiu, dizendo que essas betes têm consumido do povo brasileiro cerca de 21 bilhões de reais por mês. E que, desse total, cerca de 6 bilhões, mais ou menos, vieram do Bolsa Família. E o Banco Central sabe disso porque ele é que monitora o PIX. Não sei se vocês sabem, mas o PIX, quando você faz uma transferência via PIX de um banco para outro, a transação vai ao Banco Central. E o Banco Central registra todas essas transações. E ele fez esse relatório e aí acendeu realmente uma luz vermelha no processo. Porque, como nós sabemos, o Brasil proíbe a existência de cassinos e outros jogos, mas permite diversos outros. E aí surge essa questão dos jogos eletrônicos, vamos chamar assim, onde a pessoa costuma jogar no próprio celular. E isso está levando boa parte da poupança popular brasileira, principalmente da camada mais pobre da população. E isso, sem dúvida nenhuma, é preocupante. E mais interessante, o estudo revela que a maior parte dos jogos é feito depois das 10 horas da noite, que é quando as pessoas chegam em casa. Ou seja, chegam cansadas e aí resolvem, vamos dizer, como diz o dito popular, fazer uma fezinha. Enfim, isso serve de alerta a todos os nossos, de que realmente o jogo é um perigo, o jogo é viciante, o jogo é uma coisa que deve ser evitada. Sem dúvida nenhuma, todos esses jogos eletrônicos existem algoritmos que calculam que a pessoa deve ganhar e assim por diante. E além do que, essas empresas, todas têm sede no exterior, não pagam um tostão de imposto pelo que arrecada. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.